Os corvos são aves comuns no hemisfério norte e são reconhecidos como símbolos positivos e negativos em várias mitologias antigas. É uma ave que possui uma plumagem escura e olhos negros e bicos grandes de chamativos. Os corvos são aves que não possuem vozes melodiosas. Por outro lado, produzem ruídos como grositar e gorgulhos. São aves altamente inteligentes, que têm sua própria linguagem única e podem até imitar nossa voz humana. Os corvos são pássaros que conseguem se adaptar a habitat variados, encontrados em florestas, montanhas e até mesmo nas cidades, onde dão exemplo de sua inteligência, ao jogar sementes duras na rua para que os carros ajudem a quebrá-las. Na natureza, os corvos já provaram que são capazes de atirar pedras nas pessoas para evitar que elas alcançam seus ninhos. Há quem diga que a inteligência dessas aves equivale à dos chimpanzés e a dos golfinhos. Eles comem alimentos de origem animal, incluindo artrópodes, pequenos mamíferos, aves, répteis e carniça. Além da carne, possui a dieta com grãos e sementes. Aqui vemos um flagrante impressionante de um corvo que tentou capturar um rato, mas que acabou não dando muito certo e o roedor mordeu seu longo bico e não queria soltar mais. Por sorte, uma pessoa chegou no momento exato com um pedaço de madeira e libertou o corvo desse ataque frustrante. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like e fique por dentro das aventuras e curiosidades do mundo selvagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!